Esta exposição em particular é dedicada aqui a Undina Braga, uma escritora bracarense em que comemoramos este ano o Centenário, associada à comemoração também do Centenário de José Saramago e Augustina Bessa Luís, mas Undina Braga é uma escritora de Braga, que viveu em Braga e portanto a Casa dos Cribos acolhe aqui esta exposição com 22 ilustrações de diferentes artistas que retratam no fundo a vida de Undina Braga. Eu acho que o Braga em Risco é um laboratório e também uma experiência para não só as crianças, mas as famílias. É uma semente que fica porque há crianças que já tiveram com vários ilustradores, tiveram várias experiências, novas realidades, uma cultura visual completamente diferente dessas crianças. Alguns efeitos até só serão notados daqui a uns anos, mas eu creio que este trabalho no terreno é muito importante. Pelos números já desta semana e destes poucos dias em que começou, temos tido enchentes em todas as atividades que vamos fazendo. Nas últimas edições de facto tivemos sempre grande afluência porque vai havendo um crescendo também da comunidade que se vai envolvendo. Temos as nossas montras aqui de algumas ruas também que convidaram alguns ilustradores para decorar as suas montras, temos também o envolvimento dos centros de dia, portanto, temos toda a comunidade envolvida no Braga em Risco. Este é um encontro, ou seja, é uma oportunidade para também rever muitos colegas, amigos, família. Costumo-me chamar uma família de ilustração e foi isso que aconteceu este fim de semana passada e que vai voltar a acontecer nos dias 12 e 13 deste mês. Vou ter aqui muitos amigos, muitas pessoas que eu admiro, com muito talento, diferentes técnicas, diferentes perspetivas da vida, mas no fim é isso que fica. As pessoas ficam mais ricas porque vêem o mundo de várias formas, com várias visões e várias cores. Esta sexta edição traz também aqui mais artistas nacionais e internacionais. Será talvez a edição mais internacional porque temos artistas quer de Espanha, quer de França, da Polónia, do Brasil e, portanto, é para nós também muito importante que este evento se consolide e que tenha esta participação nacional e internacional e que seja mais um evento cultural da cidade de Braga e para a comunidade bracarense.